Olá, aluno explica aí, tudo bem? Mais uma questão aqui do EXP Resolve, né, com a professora Milena, professora de biologia de vocês. Estamos fazendo aqui uma questão, ó, da segunda aplicação do ano de 2015 e o cenário aqui da questão, gente, é sobre fisiologia, né, animal, mas presamente a parte de sistema digestório. Então, vamos dar uma lida aqui rapidinho, fazemos uma revisão e aí voltamos, né, para a resolução da questão. O texto dela diz assim, ó, uma enzima foi retirada de um dos órgãos do sistema digestório de um cachorro e após ser purificada, ela foi diluída em solução fisiológica e distribuída em três tubos de ensaio com os seguintes conteúdos. Tubo 1, carne, tubo 2, macarrão e tubo 3, banha. Gente, tubo 1, carne. Então, o que é que temos aqui? Proteína, né? Podemos ter gordura? Podemos ter gordura. Então, vamos botar aqui, proteína e lipídio, mas sobretudo proteína. Geralmente, quando fala de carne, é para você pensar em proteína, tá bom? Macarrão. Cara, macarrão tem amido. Amido é o quê? Puro carboidrato. E banha? Banha, concorda comigo que é lipídio? Então, vamos raciocinar aqui, como já disse, só reforçando a carne com proteína, tá bom? Aí o texto mais à frente diz assim, em todos os tubos de ensaio foi adicionado o quê? Ácido clorídrico. E o pH da solução baixou para um valor próximo a 2. Gente, próximo a 2 está imitando o quê? Está imitando uma digestão que vai ocorrer em qual órgão, né? Além disso, os tubos foram mantidos por duas horas a uma temperatura de 37 graus. E a digestão do alimento ocorreu somente no tubo 1. Então, somente a carne que foi digerida. Aí ele quer saber de qual órgão do cachorro a enzima foi retirada. Bom, dentro do assunto de digestório, isso aqui é o mais fácil que se tem, né? Mas vamos dar uma revisadinha no conteúdo? Veja só. Quando a gente estuda sistema digestório humano, ah, Mi, mas aqui é cachorro. Vamos fazer a relação com a parte de fisiologia humana. Porque o que vale para um vai valer para o outro também, tá? Então, quando a gente estuda, né? A parte de fisiologia digestória, o que a gente precisa lembrar são as principais etapas da digestão, né? O que que acontece, gente, com o alimento ao longo do tubo digestório, né? Quais são as transformações que esse alimento vai passar, quais são os sucos digestivos, quais são as enzimas, enfim, tá bom? Então, vamos aqui. Assim que a gente põe o alimento na boca, já vai acontecer a primeira etapa da digestão. Na boca ocorrem dois eventos, né? Um químico e um mecânico, certo? O químico é a insalivação e o mecânico é a mastigação. Por que que a mastigação é químico e por que que, ops, troquei aqui, tá? Por que que a mastigação é mecânico? Agora sim. E a insalivação é um processo químico. Simples, porque um tem enzima e outro não tem, né? Então, aqui tem a ação enzimática e aqui não tem. Por que que a gente tem que mastigar bem os alimentos? Veja, quando você come um pedaço de carne, você não vai quebrar as ligações peptídicas da proteína daquela carne, tá? Você só vai diminuir o tamanho daquele alimento, pra quê? Pra aumentar a superfície de exposição desse alimento, pra quê? Pra facilitar justamente o trabalho de quem? De quem quebra as ligações químicas, ou seja, pra facilitar o trabalho das enzimas, tá bom? Convém lembrar, pessoal, que na boca o pH é entre 6,8 a 7, tudo bem? Alguns chamam de neutro o pH levemente ácido, tá bom? E nessa boca, a principal, nessa boca não, né? Nessa saliva, certo? A principal enzima que atua, certo, gente? É uma tal de pitialina ou amilase salivar. O que que faz essa enzima? Ela vai converter amido em maltose, né? Ela vai converter um polissacarídeo em um disacarídeo, tudo bem? Então, já sabe que esse suco digestivo não foi retirado, essa enzima não foi retirada da boca, porque aqui o pH é 2 e aqui o pH tá próximo de 7, tá? E na boca só vamos ter digestão de carboidrato, beleza? Aí a gente mastigou, digeriu o alimento, engolimos o alimento. Pra onde é que o alimento vai? Ele passa pela faringe, depois ele passa pelo esôfago, onde se iniciam aqueles movimentos chamados peristálticos, lembram? Aqueles movimentos de contração que vão empurrar o bolo alimentar. E aí esse alimento chega aonde? Chega no estômago da gente. E aí no estômago vai acontecer a segunda etapa da digestão, que é chamada de quê? Quimificação, né? Por que quimificação? Porque o bolo alimentar no estômago é chamado de quimo. A quimificação, gente, é a ação de quem? De um suco chamado gástrico. E o que que contém esse suco gástrico? Pois é, esse suco gástrico, gente, ele contém um tal de HCl, né? O ácido clorídrico e contém enzimas, tá? Que enzimas? proteases e lipases, tá? A protease mais conhecida é uma tal de pepsina, certo? O que que a pepsina faz? A pepsina, quando ativa, ela converte proteínas em moléculas menores chamadas peptídeos. Só que para isso acontecer, veja bem, o pH tem que estar ácido, é um pH, gente, por volta de 2. Opa, olha aqui, tudo bem? Então, não precisa dizer mais nada, né? Já vimos, já descobrimos qual é a resposta. Mas vamos seguir em frente, tá? Apesar de ter lipase aqui, a digestão de gordura no estômago, gente, é menos de 10%. Então, a gente disse que é uma digestão desprezível, tá? A gente foca onde? A gente foca na digestão das proteínas, tá certo? Bom, daí o bolo alimentar cai aonde? Cai no intestino delgado, né? Precisamente na porção do duodeno, né? Na primeira porção. E lá vai acontecer a terceira e última etapa da digestão, que é a quilificação. Cuidado para não confundir. Aqui tem um M, aqui tem um L. aqui o bolo alimentar é chamado quimo, aqui o bolo alimentar é chamado quilo. E a quilificação, gente, é a ação de três sucos. Quais são eles? Biliar, pancreático e o suco entérico, tá bom? O suco biliar, gente, ou simplesmente bile, vou colocar aqui, ó, ele é produzido no fígado, certo? É produzido pelo fígado, mas ele é armazenado naquela glândulazinha que tem embaixo do fígado, que é a chamada de vesícula biliar. Um detalhe importante, esse suco não contém enzimas. Então, a bile não digere, não degrada, não quebra, tá? A função da bile é o quê? É emocionar gordura. Mi, o que é emocionar? É dissolver gordura. Então, ela pega uma gotona de gordura que tem um detergente, você taca lá a bile e ela dissolve aquilo ali em pequenas moléculas de gordura, tá bom? Então, é uma ação mecânica que nem a ação dos dentes, tá bom? Tranquilo? Bom, o suco pancreático, como o nome já tá dizendo, ele é produzido pelo pâncreas, né? O pâncreas é uma glândula mista. Tem um lado endócrino e tem um lado exócrino, né? O lado exócrino é que vai fabricar esse suco. E esse suco, gente, ele é rico em bicarbonatos. E esses bicarbonatos é que vão conferir ao suco pancreático e, consequentemente, ao intestino, um pH por volta de 8. Portanto, um pH básico, tá bom? O que o suco pancreático contém? Além dos bicarbonatos, diversos tipos de enzimas. Por exemplo, aqui temos proteases, amilases, lipases e nucleases. Nucleases. Nuclease digere ácido nucleico, então quebra DNA, quebra RNA. Lipase quebra lipídio, amilase quebra amido e protease, né? Naturalmente quebra proteínas. As mais conhecidas são essas aqui, ó. A tripicina, a quimiotripicina, enfim. E, por fim, o suco entérico, que é o suco fabricado pelo próprio intestino. Esse suco, gente, ele vai conter enzimas que vão terminar de quebrar aqueles alimentos que começaram a ser quebrados na boca, tá bom? Então, aqui a gente vai ter maltase, a gente vai ter lactase, sacarase, peptidase, lipase, nucleotidase. Bota aqui do lado. Nucleotidase. Enfim, uma porrada de enzimas que vão dar, né, finalização ao processo digestivo como um todo. E aí, depois do odeno, vem aquela porção, né, chamada jejum, na porção chamada híleo, onde naturalmente vão acontecer o quê? Os processos de absorção, né, dos nutrientes que foram obtidos dessa digestão. Tá certo? Então, dando uma revisadinha rápida das etapas, bora aqui, então. Então, ele fala, ó, ácido clorídrico, pH próximo de 2, né, e aí houve digestão do alimento apenas do tubo 1, né, que é onde tem carne, onde tem proteína. E ele pergunta de qual órgão do cachorro foi retirada a enzima, gente. Alguma dúvida que foi retirada do estômago? Porque é o único onde tem o pH, né, ácido. Então, o fígado não, porque o fígado não tem enzimas digestivas, né, o fígado fábrica, a bile, eu já disse a vocês que a bile não contém enzimas de digestão. O pâncreas também não, porque no pâncreas nós temos bicarbonatos que vão conferir um pH alcalino, não tem nada a ver com o pH 2. O estômago é a nossa resposta, né. Vesícula biliar, já falei para vocês que o papel dela dentro da digestão é guardar a bile. E o intestino delgado, né, que contém essas enzimas aqui, mas essas enzimas só vão atuar em um pH alcalino ou básico. Então, reforçando aqui, gabarito letra C. E aí E aí E aí